Eu penso que não. Como cidadã desse país, acho que é um pouco o que Angela Davis diz, Sueli Carneiro, ou seja, o antirracismo não basta dizer que não é racista. Nós estamos em um outro momento agora. Não é uma questão moral. É preciso ser antirracista. E como nós somos antirracistas? Cada um no seu lugar. E eu penso que fazendo uma historiografia da escravidão, fazendo uma historiografia das teorias raciais, que foram tão, estiveram tão em voga no Brasil, desmontando o mito da democracia racial, eu tento cumprir com o meu quinhãozinho pequeno para desmontagem dessa linguagem perversa que é o racismo.